Música Pé direito, levantamento, lá pelo meio, toque de cabeça, Thiago obrigou, Luiz! Gol do Palmeiras! Luiz Adriano! Primeira dividida com Jeromel, Paulo Vila. Por ali, Alisson organizou, levantou, gol! Gol do Grêmio! Tem uns 90 minutos entre Palmeiras e Grêmio. Olha o Everton, saiu, vai fazer! Gol do Grêmio! Música 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 Música